A França está na posse de uma lista de 38 mil contas bancárias de cidadãos franceses, abertas no Banco Suíço UBS, sob suspeita de terem escondido do Estado francês cerca de 12 mil milhões de euros. O semanário francês Lepoin conta que estes foram investimentos realizados há cerca de 8 anos. Metade das contas não irá além dos mil euros, mas as 100 mais recheadas acumulam à volta de mil milhões. Só uma terá cerca de 60 milhões de euros. A origem destes depósitos foi descoberta graças a um código de 3-1 no final de cada número de conta e que identificavam o titular como francês. O suposto esquema surgiu numa investigação germânica às instalações do UBS na Alemanha. O caso foi entregue à Justiça Francesa para provar a eventual fraude do Banco Suíço, já alvo de uma calça ao recorde de 1.100 milhões de euros.